Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui no Word como colocar borda. E é bem simples. A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui em cima nesse quadradinho. Clicou aqui, você vai vir na última opção que se chama bordas e sombreamento. Aqui você vai escolher o estilo da borda, eu vou escolher esse daqui. Você pode também, se quiser, mudar a cor. Eu vou deixar preto mesmo. E aqui tem a largura. Eu vou colocar a 4. E vou dar aqui um ok. Aqui você pode puxar aqui na régua pra mudar o tamanho aí da sua borda e deixar mais largo, se quiser. E aí você simplesmente escreve aqui dentro, aqui a borda vai ficar aí no seu texto, beleza? Então é isso, se eu te ajudei deixa o like, se inscreve e até mais.